Música Olá, eu sou o Sullivan France e está começando mais um Foco em Gestão aqui na Record News. Também estamos ao ar pela Record Internacional todos os domingos, na Europa e na África. Falando dos mais variados temas relacionados ao mundo corporativo, a inovação, empreendedorismo e tecnologia. No programa de hoje, vamos falar sobre alguns assuntos que vêm sendo muito comentados, não só no Brasil, como no mundo todo. Provavelmente você já ouviu falar sobre Bitcoin, sobre as moedas virtuais. Mas você realmente sabe como funcionam? Nessa edição, vamos contar um pouco da história das criptomoedas e explicar como você pode fazer esse tipo de investimento. Só para que você tenha uma ideia, no ano passado, o Bitcoin valorizou mais de 1.600%. É isso mesmo, você não ouviu errado. 1.600%. Mas também começaram a surgir várias notícias pelo mundo, envolvendo algumas fraudes em plataformas digitais, onde ficam armazenadas essas moedas. Outro tema de nosso programa de hoje é o home office. Uma prática que vem crescendo e ganhando muitos adeptos. Estamos falando sobre aquelas pessoas que trabalham em casa, que têm seus escritórios instalados nas próprias residências. Vamos contar histórias de quem adora essa forma de trabalho e outras que não se acostumaram ainda. E nossa entrevista de hoje é com o Henrique Caram, presidente do grupo Interbrilho, conhecido pelos produtos de limpeza automotiva. Ele vai falar sobre sua história de vida e os percalços que passou até alcançar o sucesso. Uma marca que sai do mercado, é muito difícil a gente conseguir colocá-la de novo no mesmo patamar. E tem mais, você também não pode perder o nosso quadro Lucro Certo de hoje. Eu visitei uma hamburgueria paulistana que estava com dificuldade para expandir os negócios, apesar de receber uma boa clientela. O crescimento é bom, mas tem que crescer com o pé no chão e estudar bastante para não fazer nada que possa prejudicar a empresa. E agora é a hora do nosso quadro Giro no Mundo, onde você confere e fica atualizado sobre o melhor em inovação, empreendedorismo e tecnologia. Movido a toques, a Nissan apresentou um carro que surpreende pela quantidade de telas sensíveis ao toque. São cinco na parte frontal, servindo como painel, uma central, onde costuma ficar o câmbio, e um espelho digital no lugar do retrovisor. Segundo a fabricante, é possível controlar tanto as telas como o sistema de entretenimento por gestos, voz e até movimentos oculares. Também é possível ligar o motor com impressão digital. Além de moderno e tecnológico, é um carro muito bonito. Mas apesar de tantas telas e sensores que todos nós adoraríamos testar, a Nissan afirmou que essa versão é um estudo de design e que o projeto final deve ser um pouco diferente. Independente dessas mudanças, eu acredito que essa seja mesmo uma tendência na indústria automobilística para a próxima década. Amigo Robô Uma empresa francesa desenvolveu um robô social que faz companhia para toda a família. Com um cérebro virtual complexo, o aparelho consegue lembrar as pessoas de tarefas e eventos da agenda, monitorar a casa quando estiver vazia, sugerir receitas, tocar músicas e até brincar com as crianças. O robozinho vai ser lançado ainda neste ano. É uma verdadeira mistura de bicho de estimação com assistente pessoal. Me lembra muito aquele robô do Jetsons. O mais interessante é a capacidade de ficar de olho na casa e até enviar alertas quando algo em comum acontecer, como detectar incêndios e inundações. Só não vale achar que ele pode fazer companhia para o filho caçula. Caixa Rápido A Amazon abriu no fim de janeiro a primeira loja sem atendentes ou caixas. O conceito do comércio do futuro vende alimentos de forma muito rápida e simplificada. Basta pegar o produto e sair da loja. Só é preciso utilizar um aplicativo para fazer o pagamento. A tecnologia utilizada consegue reconhecer o consumidor e fazer a cobrança na hora. Um sonho de consumo para quem vive nas grandes e movimentadas cidades. Quantas vezes não precisamos comprar um produto urgente e ficamos presos nas filas dos caixas. O sentimento de sair da loja sem pagar na forma tradicional deve ser estranho. Mas a Amazon garante que o sistema é preciso o suficiente para não cometer confusões. Não vejo a hora dessa novidade chegar por aqui. Selfie perfeita A Sony anunciou um novo modelo de celular que vai chamar a atenção de quem curte tirar fotos. O novo modelo traz um conceito de duas câmeras frontais que consegue capturar com um ângulo de visão muito amplo sem a necessidade de um acessório como um pau de selfie, por exemplo. Enquanto uma das câmeras possui um ângulo de 80 graus, a outra captura 120 graus. Agora não tem mais desculpas para cortar pessoas de fotos em grupos, já que as duas câmeras dão conta do recado. Só resta saber se esse conceito vai pegar. Com o mercado cada vez mais competitivo, as marcas estão apostando em funções diferentes para conquistar o público. Avanço elétrico A montadora americana Fisker apresentou um novo carro elétrico para bater de frente com a Tesla. O Emotion começa a ser produzido em 2019 e possui múltiplos motores para autonomia de mais de 640 km com uma única carga. Segundo a empresa, o veículo também é autônomo e pode ser guiado sem um motorista, mas apenas com o uso de sensores e câmeras. O melhor é que, além de tecnológico, o carro também surpreende no design. Pelo que vimos até agora, o que vem por aí promete superar todas as expectativas. Em muitos países, o carro elétrico já é uma realidade. No Brasil, infelizmente, ainda estamos engatinhando. Mas o futuro ainda chega. E não demora. Super resolução. Uma companhia sueca desenvolveu uma câmera que consegue tirar fotos de até 400 megapixels. O aparelho faz seis capturas. Com o movimento do sensor, consegue gerar arquivos com tamanho gigantesco. A fabricante é muito reconhecida por câmeras que foram utilizadas até em missões à lua. Essa sim é uma câmera totalmente completa. Desde a resolução até o seu design, ela consegue se superar e trazer uma tecnologia para lá de impressionante. Os profissionais da área fotográfica ou mesmo os amantes de novidades vão ficar bem empolgados. Olhar humano. E por falar em câmeras, a Intel anunciou dois modelos que consegue enxergar como humanos. Os sensores calculam a profundidade e garantem noções precisas do espaço. Eles podem ser utilizados em drones, simuladores e até jogos e projetos educacionais. As empresas vêm aperfeiçoando suas produções até chegar a um resultado como esse. Simplesmente incrível. Uma câmera com capacidade de simular o olhar humano é uma novidade sensacional. A tecnologia não para de nos surpreender. Você não pode perder. Após o intervalo, vamos explicar tudo sobre as bitcoins e outras moedas virtuais que todo mundo está falando. Será que esse negócio é sério? Será que é confiável? Também vamos receber em nosso estúdio o presidente do grupo Interbrilho, Henrique Caran, conhecido pelos produtos de limpeza automotiva. E daqui a pouco, tem também o nosso quadro Lucro Certo. Nosso case de hoje é sobre um negócio que está em expansão pelo país afora. Eu estou falando das hamburguerias. Será que o mercado consegue acomodar tanta concorrência? Como será que marcas mais conhecidas podem fazer para crescer? Não saia daí, nós voltamos já já. A SLAC é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da elite do coaching no Brasil. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada, com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com quatro diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia onde trabalhar Imagine se você pudesse ter mais tempo O que você faria? Viva a vida! Vita Fine Voltamos agora com o segundo bloco do Foco em Gestão aqui na Record News Vamos falar agora sobre a moeda virtual que virou assunto em todos os lugares Chamada de Bitcoin Ela é um sistema econômico alternativo Funciona com uma inteligência artificial E um banco colaborativo Vale lembrar que segundo dados Após pico em dezembro de 2017 Chegando perto dos 20 mil dólares A moeda teve queda de cerca de 50% no começo deste ano Está difícil de entender? Confira nossa reportagem E aprenda tudo sobre as moedas digitais Oferta Demanda Abundância Escassez Afinal, o que determina o valor de uma moeda Ainda mais quando ela só existe no mundo virtual? Em 2010 Foi registrada a primeira transação com bitcoins nos Estados Unidos Duas pizzas foram vendidas por 10 mil bitcoins O que seria equivalente a cerca de 387 milhões de reais nos dias de hoje Diante de uma valorização jamais vista em nenhuma outra moeda do mundo O bitcoin vem atraindo muitas pessoas para um tipo de investimento considerado de risco Mas que impressiona Até o momento tem se provado que na última década é o melhor investimento comparado com qualquer outro investimento Se a gente vai fazer relatório dentro da CoinBR A gente não consegue analisar contra investimentos convencionais Por conta do valor A valorização foi tão grande como, por exemplo, o Ethereum Foi de 3.400% em 2017 Como é que eu analiso isso contra 30%? Ou melhor, a Vale, 89% É muito difícil você comparar Historicamente, os retornos de investimento é algo absurdo E está só começando O previsto para o bitcoin custar no Brasil em dezembro de 2020 É de 100 mil reais a unidade No Brasil, os bitcoins representam um mercado com mais que o dobro de investidores da Bolsa de Valores de São Paulo E a moeda digital mais popular do planeta promete conquistar ainda mais pessoas Como qualquer mercado, como qualquer tipo de produto, como qualquer investimento que se faça Quando você olha para a moeda digital como um investimento Não existe garantia Porque está o mercado É óbvio que a gente sempre tem que olhar para o histórico das criptomoedas O histórico de tudo o que aconteceu Então a gente tem um histórico que a gente ouve quedas gigantescas Mas houve recuperação Então por ser uma moeda também Onde a gente sabe todas elas A gente tem um momento que vai ser o fim dela No caso do bitcoin A gente já minerou cerca de 16 milhões A gente tem mais 5 milhões para ser minerados Então a gente tem até 2.140 para continuar minerando Então a gente tem um produto escasso A tendência de um produto escasso é que ele se valorize O Brasil já possui a sua própria Bolsa de Valores dedicada às moedas virtuais Até agora já foram captados 2,5 milhões de dólares E apesar da oscilação do dinheiro digital Os fundos de investimento não param de crescer A valorização média dos fundos de investimento de moedas virtuais O UTA passou os 1.400% só no ano passado A evolução da tecnologia vem provando no dia a dia Que é possível abrir novas possibilidades de negócio em mercados Que antes eram considerados estabelecidos E agora, ficou mais claro para você? É impossível negar que o bitcoin e outras moedas digitais Estão mudando os investimentos no mundo Não são poucas as histórias de pessoas que já ganharam milhões com os bitcoins Mas tem muita gente por aí que está ficando no prejuízo também Em alguns países já houve casos de moedas virtuais Que simplesmente desapareceram das plataformas Já pensou se você chega na sua conta do banco E descobre que o dinheiro que você poupou não está mais lá? Pois é, no mundo das moedas virtuais Isso está acontecendo com uma certa frequência Também é preciso ficar atento à volatilidade desse mercado Não é porque o bitcoin cresceu 1.600% no ano passado Que esse ano vai acontecer o mesmo Afinal, é um investimento de risco Como outro qualquer Agora vamos voltar ao mundo real e bem real Eu recebo agora aqui em nosso estúdio O presidente do grupo Interbrilho Henrique Caran Que atua com produtos de limpeza automotiva Ele vai contar como é a gestão dentro da empresa E falar também sobre as dificuldades encontradas durante o caminho Henrique, é um enorme prazer recebê-lo aqui no Foco em Gestão Igualmente, é um prazer Henrique, a empresa tem uma história de mais de 40 anos Mas tem um momento de uma virada de mesa aí Que foi no ano 2000 Correto Conta pra nós aí essa história de 40 anos Os anos 2000, como foi que isso aconteceu? A marca Roda Abril Ela, na época que nós tivemos interesse De adquiri-la e fazer uma virada de mesa Foi na década de 2000 Nós entramos com a gestão muito forte Praticamente só a marca E começamos do zero No início não tinha nem máquina Terceirizávamos com a marca E vendia e buscava voltar no mercado Porque eu brinco que uma marca que sai do mercado É muito difícil a gente conseguir colocá-la de novo no mesmo patamar Então esse trabalho foi muito árduo Mas muito gratificante Porque hoje a Roda Abril ocupa a liderança de mercado Na área de supermercados Ela está com um trabalho muito forte de mix de produto Em algumas regiões, como por exemplo Minas Gerais Ela é líder E a gente tem feito um trabalho muito legal Mas você estava me contando que não é só essa linha automotiva Tem outras frentes também Conta um pouquinho para nós Como que vocês expandiram esse mercado A principal linha é a linha automotiva Aí com o tempo nós percebemos que o mercado Pequenas e grandes redes de supermercados Tinha carência de mais produtos na prateleira E normalmente os mesmos compradores Compravam o segmento pet E nós lançamos há 10 anos atrás Uma linha de pet de higiene para animais E shampoo, colônias Hoje temos até um produto que chamamos de varre-xixi Que você põe um pó no chão onde o cachorro fez xixi E depois de um minuto ele vira pó E você varre e está limpo o ambiente e cheiroso Então teve muitas inovações Nós abrimos o segmento E atualmente temos mais um segmento que é a linha grill Produtos para limpar grelha Com esponja especial Para facilitar a vida dos consumidores Então três mercados bem distintos Isso mostra uma certa criatividade e inovação dentro da empresa Precisa, né? Se não tiver a criação Você ter um foco de inovação A concorrência hoje está muito disputada Ainda mais no ponto de venda Henrique, me diz uma coisa Vocês fizeram essa virada de mesa no ano 2000 Sim Nesses últimos, vamos dizer aí, praticamente 17, 18 anos Nós estamos em 2018 O que você percebe que mudou Facilitando a vida do empreendedor E o que tem dificultado a vida do empreendedor Nesses últimos anos? No começo, nessa trajetória de 18 anos A maior dificuldade foi você ter uma equipe alinhada A gestão humana é uma dificuldade muito grande Que eu percebi nesses 18 anos Depois que a equipe está alinhada com o mesmo objetivo Com o norte A situação fica mais controlada e a coisa anda com mais facilidade Então, nesses 18 anos Nós montamos uma equipe de venda muito coesa Montamos a parte administrativa A estrutura da fábrica também Essas são as maiores dificuldades que a gente teve E hoje a facilidade que a gente vê É que um produto, quando tem uma marca já no mercado tradicional Que o consumidor sabe que tem uma qualidade E tem a recompra A gente enxerga com grande satisfação Me diz uma coisa Desde 1972 Que o GP do Brasil acontece aqui Vocês têm uma parceria para cuidar dos carros do evento Como é que se deu essa parceria? Como é que aconteceu isso? Essa parceria foi muito legal Porque há 13 anos atrás Eles precisavam Tem os carros de apoio do GP E eles precisavam de pessoas e produtos Para fazer a lavagem dos carros E nós fizemos essa parceria E até hoje É uma parceria de sucesso Até hoje nós estamos presentes E lavamos todos os carros de apoio O carro madrinha que eles chamam E nós que fazemos a lavagem Limpamos o carro E somos fornecedores oficiais Do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 A origem da empresa Veio com esses produtos automotivos Sim Quem foi que teve essa ideia Essa percepção de partir para um mercado Completamente diferente Como o mercado pet que você mencionou Até hoje falam muito Que o mercado pet é o mercado O que está crescendo é o mercado pet E realmente você vê crescendo muito o mercado pet As famílias no Brasil Hoje é difícil não ter uma família Que não tenha um animal dentro de casa Ou de apartamento Lá atrás já falava Há 10 anos atrás Quando nós lançamos Já tinha esse comentário E nós observamos o mercado Que realmente tinha espaço Para colocar uma linha pet E como nós temos uma indústria química Nós adaptamos Fizemos uma outra unidade Em paralelo Para fazer Para fabricar os produtos E foi um sucesso muito grande Porque nós temos também a parceria Do Instituto Ayrton Senna Nos produtos pet E todos os royalties São voltados para os projetos Do Ayrton Senna Então ficou muito legal O Seninha já está com a gente Há 10 anos também No produto tem os lobos do Seninha Apesar da crise brasileira Nos últimos anos A Interbrilho expandiu o negócio Para fora do país Sim Conta um pouquinho para nós sobre isso Ano passado Nós iniciamos uma parceria Com o pessoal dos Estados Unidos Sediado na Flórida E nós lançamos duas marcas Nos Estados Unidos Uma chama Hold Shine E a outra Eco Pet São produtos que estão sendo Trabalhados nos Estados Unidos Uma marca para o mercado norte-americano E a linha Eco Pet É uma linha especial Que tem essências da Amazônia Para a gente Era um apelo para entrar No mercado americano De um produto natural Um produto com apelo Da Amazônia Que é tão conhecida No mundo inteiro E produtos naturais Hoje estão sendo procurados Henrique A nossa conversa está muito bacana Mas a gente precisa fazer Um pequeno intervalo Daqui a pouquinho A gente volta E não perca também Em nosso próximo bloco A primeira parte Do nosso quadro Lucro Certo O Foco em Gestão Volta já A Slack é o maior centro De treinamento e pesquisa Em coaching Da América Latina Com mais de 15 anos De experiência Somos líderes de mercado Com profissionais renomados E metodologia exclusiva Conquiste o sucesso Na vida pessoal E profissional Com os treinamentos Da Elite do Coaching No Brasil O Espaço França O Espaço França É o mais moderno centro De eventos da América Latina Organização Conforto Comodidade Experiência personalizada Com sofisticação e requinte Para eventos corporativos O Espaço França Conta com quatro diferentes salas Aqui no Espaço França O seu evento será realizado Com qualidade e sucesso Venha conferir Imagine o que você faria Se pudesse escolher Como começar o seu dia Onde trabalhar Imagine se você pudesse Ter mais tempo O que você faria? Viva a vida Vita Fine Viva a vida Agora com mais um bloco Da entrevista Com Henrique Caram Presidente do Grupo Interbrilho No bloco passado Nós falamos sobre Como foi trazer A Roda Abril De volta ao mercado E a expansão Para o segmento Como o mercado Pet e Grill Henrique Me diz uma coisa Você estava contando Um caso interessante Da rede Como é que é Essa história das redes Nós valorizamos muito O material humano Dentro da fábrica Então Eu percebi Que os funcionários Na hora do almoço Eles precisavam Um descanso maior Porque a produção Toda a fábrica É exaustante Então Nós Preocupados com isso Tinha um bosque No fundo da fábrica E nós Implantamos redes Então Debaixo das árvores Hoje tem 60 redes Cada um tem a sua rede Vai lá na hora do almoço Descansa Tempo Que Cada um deseja Lá Durante o período Do almoço E volta Revigorado Para o trabalho Está dando muito certo O pessoal está adorando As redes E no meio da tarde Nós passamos café Na produção Nós nos preocupamos muito Com o material humano Acho que é essencial Dentro da companhia Você valorizar O material humano Ele estava comentando Comigo Que tem um fato Muito interessante Que ele fazia uma negociação Com os colaboradores Ele tinha um grupo Pequeno de colaboradores Lá atrás Quando ele começou Ele fazia uma negociação Como é que era Essa negociação Conta para nós Essa história Ficou Ficou muito interessante Porque era Muito pequeno Nós estávamos no começo E tinha uma equipe Na produção De oito funcionários E nós fechamos Uma exportação De cera de carnaúba Para os Estados Unidos E o volume Era muito grande E a máquina Nossa Era uma máquina Limitada E tinha que trabalhar De sábado Aí eu cheguei Para os funcionários E falei Olha Preciso da ajuda De vocês O que é Sr. Henrique Falei Olha Nós vamos trabalhar Quatro sábados E um Eu quero cortesia Para a companhia Vocês topam Na hora Todos eles Henrique Conta com a gente Nós estamos juntos E ficou O nome Sábado Cortesia E durante Dois meses No máximo Nós trabalhamos Com o Sábado Cortesia Até hoje Eles brincam Quem Tem alguns sonhos Funcionários Que é daquela época Ô Sr. Henrique Lembra do Sábado Cortesia Falei Lembro E sempre agradecido Por essa equipe Até hoje Estão com a gente Então é uma história Que vê que Quando você Está junto Está junto Aí você vê o desafio Do empreendedor Começando o negócio Até Sábado Cortesia Tem que arrumar Tem que arrumar E me diz uma coisa Nesse começo Nessa época Do Sábado Cortesia Você disse que tinha 11 funcionários Era isso? 11 né? Quais eram os maiores desafios Naquele momento? Naquele momento Os desafios Eram enormes Porque A fábrica Estava Recomeçando Uma Uma marca Já na época Tinha 30 anos Mas Nós pegamos Praticamente Do zero Novamente Então Os grandes desafios Foi Foi na parte De estrutura De maquinário De abrir mercado De voltar Nos clientes Que antigamente Compravam Você contar a história Que era uma nova administração Que era um novo projeto Que estava Estava Implantando Cada dia Um desafio E fomos galgando E hoje Graças a Deus A Interbrilho Hoje tem um nome Forte no mercado Estamos praticamente Em todas as redes Supermercados No Brasil Henrique Quando a gente conversa Com empreendedores Assim como você Uma das coisas Que a gente mais escuta É o empreendedor Sempre comentar O momento Em que pensou Em desistir O Henrique Como empreendedor Teve isso Em algum momento? Vou ser muito sincero Sim Teve Alguns momentos Eu falava Meu Acho que não vai Não vamos conseguir Mas com muito esforço Muita fé E muita parceria Das pessoas Que estavam comigo Do meu time Eu sempre falo Que o crescimento Da indústria Da onde nós pegamos E hoje Não é só o Henrique E sim Todo o time Que nós formamos Hoje Somos mais De 120 colaboradores E 18 anos atrás Estávamos com 11 colaboradores Praticamente 10 vezes mais É Então é um trabalho Bem gratificante Como pessoa Eu tenho Uma gratidão Muito grande Por quem Teve comigo Desde o começo A gente sempre gosta De compartilhar Histórias de empreendedores Aqui para o nosso Telespectador Até para ele Que está empreendendo Que está pensando Em empreender De uma certa forma Possa se inspirar Com essas histórias Você com essa sua Trajetória de empreendedor Bem colocou agora Que também teve vontade De desistir Acho que isso É uma das coisas Que passa na cabeça De praticamente Todos os empreendedores Para a gente Encerrar a nossa entrevista Se você pudesse Deixar uma mensagem Para o empreendedor Para quem está empreendendo Ou pensando em empreender O que você diria? Eu diria primeiro Ter confiança em si próprio Fé em Deus E seguir uma trajetória Que quando ele está começando Ele tem essa trajetória Na cabeça De alguma forma Olha eu quero chegar nesse ponto E não desistir Nesse caminho Para chegar nesse ponto Vai ter desvios Vai ter atalhos Vai ter pecados Mas aquele ponto Lá que ele fez o trajeto O ponto final Se ele tiver foco Com certeza Ele vai chegar nesse ponto É isso aí O Henrique disse Para ter foco E eu digo Para ter gestão Henrique É isso aí Muito obrigado Pela tua entrevista Foi um prazer Recebê-lo aqui No Fogo de Gestão Igualmente Eu agradeço A você também No nosso quadro Lucro Certo de hoje Nós fomos conhecer De perto Um tipo de comércio Que está crescendo Muito no Brasil Eu estou falando Das hamburguerias Será que tem espaço Para tanta gente? Segundo dados Do mercado Apenas no Rio E em São Paulo São 102 marcas E mais de 230 lojas Nós fomos visitar O Mito Burger Localizado na Zona Oeste Da capital paulista O dono do negócio Quer expandir a marca Mas sem perder A rentabilidade Vamos ver agora Olá pessoal Nós estamos aqui Em Perdizes Um bairro residencial Na Zona Oeste De São Paulo E nós viemos conhecer O Mito Burger Nós vamos ser recebido Agora pelo proprietário O José E ele vai nos contar Um pouquinho Como foi empreender Nesse ramo de alimentação Zé Obrigado por nos receber Com a vontade Olha que lugar interessante Conta um pouquinho Dessa decoração Anos 50 60 Como é que é isso? Então 50 Aqui é um lugar Que a gente tenta Trazer para o cliente O máximo Que quando ele entrar Aqui ele se sentir Fora do país Fora da realidade Se sentir num filme Da época de 1950 A gente começou pequeno Uma história que começou Com meu ex-sócio E tal A gente começou Num imóvel pequenininho O crescimento assim Foi bem rápido Não teve muito planejamento Isso foi Um pouco de risco Que a gente Se empolgou um pouco Que cresceu muito rápido Mas em 2008 A gente teve um imóvel Crescemos assim Depois de 4 4 anos mais ou menos Montamos uma outra loja Bem grande Com investimento bem maior E tal Mas foi Momentos muito bons Difíceis E o crescimento é interessante Crescer assim Mas Um ponto que tem que se preocupar Bastante É o planejamento Para crescer da maneira certa Zé, conta um pouquinho Para o nosso telespectador De onde surgiu a ideia De partir para o ramo alimentício Meu pai já era do ramo de comércio Tinha um açougue Aprendi muito com ele Uma pessoa figuraça E a gente tinha um sonho De montar uma lanchonete Eu realmente trabalhei Sempre com eventos Garçom Eu tive o convite De montar uma loja E aí montamos Essa pequenininha Que foi Desde o começo Em 2008 Estourou assim Você tinha capacidade Você tinha capacidade No momento Você tinha capacidade Para atender quantas pessoas Na primeira versão da loja? Olha, praticamente Vamos dizer Um máximo 50 pessoas Apertadinho Com quanto tempo Você sentiu Que aquele espaço Para 50 pessoas Já era pequeno? Acho que mais ou menos Um ano e pouco Que tinha abrido Já estava funcionando Já o início da loja Um ano e pouquinho E a gente já se interessou Pelos pontos do lado Que tinha Tinha salão de cabeleireiro Tinha pizzaria Tinha outros Tens imóveis aqui Do lado E a gente foi negociando Mas crescendo na emoção Pô Tinha muito movimento Então a gente foi Negociando Locando uma loja Depois pegamos outras E aí ficamos até Com 5 lojinhas Então você começou Com uma e foi 2, 2, 3, 4 Hoje 5 imóveis 5 imóveis E aí depois De mais ou menos Uns 4 anos Que a gente montou Outra loja Que a gente Deu um boom Assim Uma loja grande Começando tudo Em 2008 Em 2015 Você e o sócio Tiveram que tomar Uma decisão Existiu um impasse Na sociedade Podemos dizer que era isso Zé? É, foi um momento Que assim A gente estava no topo E realmente Tinha que O país já é uma situação Bem difícil Que o Brasil Às vezes não ajuda Em vários setores Mas a gente O crescimento é bom Mas tem que crescer Com o pé no chão E estudar bastante Para não fazer Nada que possa prejudicar A empresa Eu costumo dizer Quanto maior o crescimento Maior os desafios Se você não estiver preparado Quando a brincadeira Sai de gente De micro e pequeno empresário E começa a tornar Um jogo grande É preciso ter muita estratégia Eu sou bem humilde Para falar Que eu não estava preparado Não assim O meu sócio E nem as pessoas Que estavam próximas Eu não estava preparado Então decidi a gente Romper E desfazer a sociedade Até decidi vender a marca Que tinha a empresa Para ele E até Coloquei Tive esse desafio De colocar um outro nome No meu restaurante E hoje é um sucesso Que é E claro Hoje vai fazer Três anos Praticamente de mito De mito burger E vem desafio por aí Então Um desafio assim Bastante interessante Porque A gente realmente Não tinha ideia De crescer Com toda Essa história Que teve Fazendo hoje Dez anos Mais ou menos Que tinha Da antiga Com essa A gente Para e pensa E estuda bastante Põe a casa em ordem Faz planejamento E hoje eu entendo Que de repente Há espaço Para crescimento Mas com o pé no chão O pé no chão Sabendo o que vai fazer Planejando Tendo um conceito Talvez um pouco Diferente Menor E levar O público Que eu vejo Que vem muita gente De fora aqui De outros bairros De cidades Próximo aqui E o pessoal Vem e cobra muito Pô, leva pra gente Seu sanduíche A gente vende longe E a gente Acaba entendendo Que com o planejamento Fica mais fácil A gente fazer isso E até com o custo E o investimento Não tão alto Então é um desafio Que a gente tem Aí em 90 dias Talvez De montar aí Umas duas Três lojas E levar o nosso produto Para os clientes próximos Que estão aí E fora também Aqui de repente Até em São Paulo mesmo Que tem bastante espaço Para isso Para você Telespectador Entender A loja O Mito Burger Ele tem um conceito Dos anos 50 Não é isso Zé? E proporciona Toda uma experiência Aos seus clientes Então quem vem aqui Comendo sanduíche Tem toda uma experiência Dos anos 50 Tanto decoração Música E realmente Um ambiente muito agradável E o que o Zé Está querendo empreender Neste exato momento É mudar completamente Não vamos dizer O conceito Mas o modelo de negócio Então ao invés Dessa experiência Do cliente Fazer o pedido Receber o lanche Ele quer partir Para algo mais rápido Algo mais dinâmico Algo mais voltado Para praticidade Algo do dia a dia Onde você mesmo Se serve Onde você mesmo Faz o pedido Pega a sua bandeja E vai se alimentar Escolhendo o lugar Onde você vai sentar Só que junto Com esse novo modelo De negócio Vêm alguns desafios E vêm algumas dúvidas Quem é esse meu público Será que meu público Está afim disso Será que esse meu público Aceita Será que a região Comporta algo nesse sentido E nós estamos aqui Justamente para ajudar o Zé Nesse entendimento Nessa compreensão Nesse desafio Dos próximos 90 dias Música No quarto e último bloco Do Foco em Gestão Você vai conhecer Quais as recomendações Que nós demos A esse empresário Que deseja desenvolver Sua hamburgueria Sem perder a mão Do negócio E você vai conhecer também Como funciona O Home Office O trabalho em casa A partir da experiência De pessoas Que conseguiram Se adaptar ao modelo E outras Que ainda relutam Em aceitar Afinal Trabalhar em casa É cômodo Ou causa confusão Entre vida pessoal E profissional Não saia daí Nós voltamos Daqui a pouquinho A Slack A Slack é o maior centro De treinamento E pesquisa Em coaching Da América Latina Com mais de 15 anos De experiência Somos líderes De mercado Com profissionais Renomados E metodologia Exclusiva Conquiste o sucesso Na vida pessoal E profissional Com os treinamentos Da Elite Do Coaching No Brasil O Espaço França É o mais moderno Centro de eventos Da América Latina Organização Conforto Comodidade Experiência Personalizada Com sofisticação E requinte Para eventos corporativos O Espaço França Conta com quatro Diferentes salas Aqui no Espaço França O seu evento Será realizado Com qualidade E sucesso Venha conferir Imagine o que você faria Se pudesse escolher Como começar o seu dia Onde trabalhar Imagine se você pudesse Ter mais tempo O que você faria? Viva a vida Vita Fine Viva a vida De volta com o quarto E último bloco Do Foco e Gestão Agora há pouco Você acompanhou a história E os desafios Do dono de uma Murguerinha em São Paulo Que quer expandir O seu negócio Sem prejuízo Ao sucesso Conquistado até agora Vamos ver Quais foram As recomendações Que nós demos a ele Zé, conta um pouquinho Para nós aí Como é que você imagina Esse negócio Funcionando Dentro desse novo conceito O desafio é o que? A gente manter a qualidade Que é o importante E até Com o crescimento Às vezes Dificulta um pouco Na operação No atendimento Mas a gente quer Facilitar isso Para o cliente Manter a qualidade Colocar um produto Expresso Rápido Mas que tem Uma qualidade Muito boa E o preço também Para a pessoa Ir até o caixa Retirar Comer na mesa E eu acho Que é bastante interessante Manter a qualidade É um desafio E colocar um cardápio Enxuto Mas com o mesmo conceito Ter esse temático Também Que a pessoa gosta Para não perder O nosso público Que realmente É fã Que eu vejo Que o movimento Daqui são pessoas Que gostam Realmente Não só do lugar Como do atendimento Da qualidade Então é manter o desafio É manter o mesmo produto O mesmo conceito A operação Mais rápida Mais expresso Menor Zé, conta um pouquinho Para o nosso telespectador O que que efetivamente Muda na tua operação Saindo do conceito De loja Que você tem hoje Para esse conceito Mais dinâmico Vamos dizer assim Mais express Eu acho que O que muda A operação É realmente Na gestão Operacional Acho que o que muda E facilita muito Que a dificuldade Hoje E hoje eu posso falar Que tem uma equipe Muito boa Mas a dificuldade Sempre maior Nossa Foi o Ter pessoas Para trabalhar O país é difícil Porém hoje Tem desemprego Mas pessoas boas Pessoas que Entendem o conceito Que explica Para o cliente São poucas Pessoas que gostam E queiram trabalhar Então isso é um desafio Então para ter Pequenas lojas E até numa quantidade De 5, 6, 10 lojas Eu preciso de pessoas Que queiram trabalhar Então esse é o desafio maior Manter o conceito E pessoas para trabalhar É que você diminuindo A estrutura Basicamente O Zé diminui Todo o trabalho Com a gestão de pessoas Um ponto importante Aqui que nós conversamos Bastante É assim O perfil Do teu cliente Esse cliente Que está aqui Na região Que está Totalmente Habituado Há 10 anos Com esse teu conceito De loja Como é que esse cliente Se adapta Esse é um ponto A ser estudado Para a gente pensar Nessa estruturação Desse negócio Os 90 dias Então basicamente O que a gente destacaria Aqui de importante Para o Zé analisar É como o cliente Vai ver Esse outro cliente Ele vai perceber Essa mudança radical Da estratégia De atendimento Do Mitoburg Onde especificamente Isso vai ser colocado E o que acontece Nessa região Se existe algum conceito Parecido na região Porque pelo que a gente viu Não tem né Zé Exatamente Na região você não tem Ninguém com esse conceito Não tem Olha Eu O que eu me lembro Assim Deve ter um pouco Mais lá pro fundo Da Pacaembu Mais pro lado de lá Mas pelo que eu entendo E tem É um estudo mesmo A gente Exatamente o que você falou A gente tem um conceito Rápido e expresso Mas com uma qualidade Muito boa E facilitar Na gestão operacional De atendimento De pessoas né Facilitar isso Mas não deixar de perder A essência nossa A tradição né Sempre ter a musiquinha Sempre ter a emoção Do lugar né É a experiência De consumo Pro cliente Em todos os sentidos Quando ele tá dentro da loja Um ponto importante Que nós estávamos conversando Aqui é o seguinte Muitas vezes Quando o cliente Ele vem consumir algo Sexta-feira Sábado e domingo Ele tem uma certa Disponibilidade de tempo Pra desfrutar De tudo Toda a experiência De atendimento Que você proporciona Aqui nessa loja Quando nós estamos falando Do novo conceito Seria algo muito mais Vamos dizer assim Com um movimento Muito mais aquecido Segunda, terça, quarta, quinta De repente Que é aquele pessoal Que não tem muito tempo Ele quer pegar alguma coisa Se servir rápido Consumir rápido Ou muitas vezes Se servir rápido E levar pra casa De repente Então análise até Na escolha do ponto É importante levar em consideração Esses dois públicos E esses dias da semana É um ponto interessante também Até focar um pouco Também parte disso Em alguns pontos De comerciais Que tem muitas pessoas Que saem pro almoço Na hora de ir embora Ah, quero tomar uma cervejinha Com um hambúrguer no carvão Pô, aquela coisa rápida Às vezes come até em pé Então é meio que esse conceito E tentar buscar esse público Que eu vejo que tem Bastante espaço pra isso Olha que ponto interessante Pro Zé refletir Sobre a estruturação Do negócio dele também Essa loja que hoje você tem Ela tá num ambiente Muito mais residencial Exatamente Você partindo pra esse Outro conceito É algo muito mais voltado Pra um ambiente comercial Comercial, exatamente Onde as pessoas querem Algo mais rápido Mais prático Aquele lanche no meio da tarde É de repente A substituição do almoço Do almoço por um sanduíche Uma refeição nesse sentido A pessoa que vem só tá gravada Solta a gravata Vou comer um hambúrguer Vou embora Que a esposa tá esperando Aproveita o ambiente É importante Sempre que a gente fala Sobre empreender Sobre estratégia de negócio Analisar quem é o seu cliente E quem é esse público Observa que o Zé Nesse novo empreendimento dele Ele certamente Ele tem uma mudança Muito significativa Do perfil de público Que ele está atendendo Então vale a pena Levar isso em consideração Então tem alguns pontos aí Sobre a estratégia da região Perfil do público Quem são as pessoas Que vão consumir isso Nós vamos apoiar o Zé Nesses 90 dias aí E ver o que vai acontecer Zé Topa o desafio? É um desafio hein Vamos que vamos Topado? Topado Perfeito Então aguarde Os próximos capítulos Do Mito Burger Esse foi mais um quadro Lucro Certo Aqui no Foco em Gestão Quer ver sua empresa Aqui no programa? Escreva pra gente Eu terei o imenso prazer De conhecer sua história E ajudar no que for possível No mundo de hoje Há muitas profissões Por conta da tecnologia Da facilidade da internet E dos smartphones E que as pessoas conseguem Facilmente trabalhar de casa Eu estou falando do home office Mas será que todo mundo Consegue se adaptar? Diversas empresas estão adotando Esse modelo mais flexível de trabalho Que é novo E bastante tentador Afinal Quem não gostaria de trabalhar Sem enfrentar horas de trânsito? Mas essa opção Também pode se tornar Uma cilada Já que exige Muita responsabilidade E comprometimento Vamos saber Como os empregados Tem ou não Se adaptado A esse novo sistema Que está crescendo No país Acompanhe agora Na nossa reportagem Começar o dia Sem se preocupar Com o trânsito Para chegar ao trabalho É algo cada vez mais comum O número de empresas Startups E empreendedores Que aderem à prática Do home office Está cada vez maior No Brasil Essa é uma maneira eficiente Das companhias Reduzirem os custos E recrutarem os funcionários De qualquer lugar Sem limitações geográficas É importante Ficar atento Ao perfil dos profissionais Que podem trabalhar em casa Uma vez que não são todos Que conseguem se adaptar Existe sim Um perfil específico Tem pessoas Que não se dão muito bem Com a questão De trabalhar sozinha em casa Sem ter uma supervisão Sem ter um direcionamento direto Nós temos que observar Se a pessoa É uma pessoa capaz De fazer uma autogestão Do seu dia a dia É uma pessoa Que tem uma estrutura Inclusive familiar E uma estrutura Na sua própria casa Que comporte Esse tipo de modelo Ao implementar O home office Algumas empresas Têm o cuidado De treinar o colaborador A mudar os hábitos Para se acostumar O mais rápido possível Com o trabalho em casa O que nós incentivamos As pessoas a fazerem É acordar logo de manhã Tomar o seu banho Tomar o seu café da manhã Se vestir Como se estivesse indo trabalhar Porque você vai estruturando Mentalmente O seu mindset Todo o seu pensamento Para que você vá Para o seu escritório Dentro de casa E tenha uma rotina De trabalho comum Então o ideal É que ele faça isso E obviamente Do lado da empresa É importante Que nós Forneçamos Todas as ferramentas Necessárias Para que ele tenha acesso A que os sistemas A todas as informações Tenha contato fácil Aqui com a equipe de apoio Que ainda fica no escritório Com a expansão da internet E o desenvolvimento De diversas tecnologias De informação Trabalhar em casa Se tornou muito mais fácil E trouxe uma série De vantagens O Felipe, por exemplo Montou seu ambiente De trabalho No próprio quarto E enxerga a prática Como algo positivo É a primeira vez Que eu trabalho Home office Eu tive algumas outras Oportunidades esporádicas De você ficar em casa Um dia ou outro E assim Tem muitas vantagens Você consegue conciliar A tua vida pessoal A tua vida profissional A Dell tem alguns programas Que beneficiam isso Como o Connected Workplace É um programa Onde a Dell auxilia Essas pessoas A trabalharem de casa Então eu creio que Para a pessoa Que vai trabalhar em casa É muito bom Porque você consegue Conciliar isso daí O home office Não traz benefícios Apenas para o empregado Com a sua adesão As empresas Economizam em infraestrutura Seja com aluguel Do escritório Materiais de apoio Refeição e transporte Além de motivar Ainda mais Seus colaboradores É muito comum A gente percebe Que existe um ganho Em performance Do colaborador A gente estima Algo em torno De pelo menos 25 a 30% Em termos de performance É inerente ao modelo Isso é bem interessante Obviamente Do lado da empresa Existe um ganho Na parte de custo Então é muito comum Que empresas hoje Tenham escritórios Um pouco menores Porque ele tem colaboradores Trabalhando em regime De home office Não precisa ter todo Um investimento De espaço físico Para ter toda a população Dentro do escritório Depois de trabalhar Quase a vida inteira Dentro de um escritório Não é fácil Uma pessoa se acostumar A ver a sua casa Como um ambiente corporativo No começo Você encontra Certas dificuldades Para você que está Acostumado a ficar No escritório E ter contato diário Com as pessoas No começo É um pouco assustador Você não ter esse contato Você acabar ficando sozinho Então você tem certa dificuldade Em questão de relacionamento Em questão de ter prioridades Em algumas tarefas O gerente de marca E produto do segmento de game Explica como se concentrar E não se distrair Com outras tarefas Que não estejam relacionadas Ao trabalho Quando a atuação É em casa Eu acho que são duas palavras Que fazem parte E elas se complementam A disciplina E comprometimento Então você tem que ter Comprometimento com a empresa Com o resultado Que você tem que entregar E isso é mensurado Pela companhia E a sua própria disciplina Durante o dia De não se deixar levar Pelas coisas Que você tem em casa O ideal Para todas as pessoas Que pretendem trabalhar Em home office É ter um cantinho separado Para que você também Não fique sobrecarregado De ficar o dia inteiro Dentro do mesmo ambiente Um estudo realizado Por uma empresa de software Mostrou que até 2020 90% de todas as companhias Vão oferecer alguma modalidade De trabalho à distância E aos seus colaboradores Eu entendo que isso É uma tendência Para quem trabalha Principalmente em grandes metrópoles Como o que nós Trabalhamos aqui em São Paulo Pessoas motivadas Produzem mais Produzindo mais Obviamente a própria empresa Vai ganhar também Porque vai ter melhores resultados E isso vira um círculo Virtuoso Um círculo onde todos os lados Podem ganhar com essa relação O home office É hoje um dos principais assuntos Quando falamos sobre Trabalho do futuro É uma prática já conhecida Por todos Mas que ainda enfrenta Algumas barreiras culturais fortes Algumas companhias Ainda não tem segurança suficiente Para deixar seus colaboradores Em casa Longe dos olhos No entanto É inegável Que essa metodologia de trabalho Está cada vez mais dominante E surge como uma alternativa Dentro do ambiente corporativo E em breve Vai ser muito mais comum Do que se imagina Olha Minha recomendação é a seguinte Se você é daqueles profissionais Super disciplinados Que vão fazer em casa Exatamente o mesmo Que faria no local de trabalho Com estrutura e chefes Cobrando o tempo todo Vai em frente Agora se você acha Que o ambiente doméstico Pode causar dispersão Pode atrapalhar Nas relações com a família É melhor tomar muito cuidado Eu conheço profissionais Nas duas situações Somente muita disciplina Para aceitar o home office Sem prejuízo nenhum Aos resultados que você Precisa entregar Para a sua empresa Então Atenção Pense bem Antes de trabalhar assim E se você não tiver opção Já que em algumas empresas O home office Está virando mandatório Pelo menos em um dia Por semana Faça um bom planejamento Para não comprometer Suas metas E agora Confira a agenda de cursos Da sociedade latino-americana De coaching O Professional Coach Certification Acontece de 1 a 4 de março No Rio de Janeiro E em São Paulo O nosso programa de hoje Fica por aqui Obrigado pela audiência E espero o seu comentário Ou sugestões Em nossas redes sociais Nos vemos sábado Às 9 da manhã E domingo Às 6 da tarde Aqui na Record News Até lá Tchau 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 Tchau